Vamos ver como fica o tempo aqui no sul de Minas, imagens ao vivo de Varginha. Olha, nesta terça-feira, a temperatura média na região deve ficar entre 27 e 14 graus. Não há previsão de chuva. Céu nublado e baixa umidade relativa do ar em alguns pontos. Agora a gente vê como fica o tempo em outras cidades. Vamos ver na tela aí. Olha, Lambari mínima de 13, máxima de 26. Em Serrania mínima de 14, máxima de 26 também. Em Cambuí mínima de 14, máxima de 23. E Ouro Fino, fechando aqui a nossa previsão, mínima de 14, máxima de 24 para esta terça-feira aí na sua tela. Previsão do tempo completa aqui no sul de Minas. Por enquanto, gente, não há previsão de chuva, mas é claro que isso pode ser alterado. E a gente vir aqui informar você para preparar aí o guarda-chuva, preparar as galochas ao sair de casa. Mas e claro, né, se aquecer, se aquecer bastante, porque a noite possivelmente pode esfriar se vier previsão de chuva. A gente está vendo que mesmo sem a previsão de chuva, com o céu aí parcialmente nublado, a noite também, né, um céu bonito, né, está esfriando. O pessoal está relatando aí que em muitas cidades a temperatura está caindo e está caindo legal. Olha só, agora 7 horas 13 minutos, 7h14, já virando aqui. Trânsito ao vivo de Varginha, está muito tranquilo. Olha só, a nave está com uma cor aí, está mudando de cor, né, conforme vai passando o tempo vai mudando de cor. Está ficando roxa, cor de rosa, azul, essa nave do IT que já virou um símbolo também da nossa região central. Muita gente...